Música Faz de conta que este aqui é um super herói O super certinho O super herói que nunca desrespeitava nenhuma regra Eu explico Olha, por exemplo, quando o super certinho ia para a estação de trem Ele sempre esperava o trem atrás da faixa amarela Estação quintal Beleza, bom, tem mais Por exemplo, quando o super certinho ia andar de carro O super certinho não se esquecia de colocar O cinto de segurança Tem mais, tem mais Olha, quando ele, por exemplo, ia andar de motocicleta Ele não se esquecia daquela regra de sempre usar o capacete, claro Capacete Isso E tem mais Quando ele ia atravessar a rua Ah, nessa hora, o super certinho não se esquecia Atravessar a rua sempre na faixa de pedestres Puxa, puxa, puxa A vida seria tão mais fácil se todo mundo respeitasse as regras de segurança Bom, eu sou um super herói, sabe? Mas eu sou um só Ele é engraçado Bom, certo dia Quando o super certinho caminhava tranquilamente pelas ruas da cidade Ele ouviu um grito apavorado Ele olhou para cima E viu que um indefeso cidadão estava caindo do alto do prédio Ele correu Correu para salvar o cidadão Mas no meio do caminho, um problema Xilete Ele encontrou um gramado E nesse gramado havia uma placa Xilete Escrita Escrito assim Proibido Pisar Na grama Mas que problema Que problema Eu não posso pisar na grama Como vou salvar aquele cidadão que está caindo do prédio Sem desrespeitando do prédio Sem desrespeitar esta regra Oh, oh, oh Bom, ele se lembrou de uma coisa A primeira regra que um super herói deve respeitar É a regra de sempre salvar as vidas Então ele decidiu assim Bom, mesmo que eu tenha que pisar na grama E desrespeitar uma regra Eu vou fazer isso para salvar o cidadão Quando estava quase pisando na grama Desrespeitando pela primeira vez uma regra Um menininho apareceu Oh, meu querido Meu querido super certinho Por que que você não vai voando salvar aquele homem? Oh, claro Eu sou um super herói Eu posso ir voando Não preciso pisar na grama Obrigado, menino Ah, me salve Tô caindo Calma, cidadão Calma, cidadão Aqui Peguei você Fique tranquilo Bom, e foi assim que o super certinho Conseguiu salvar o cidadão Sem desrespeitar nenhuma regra Muito bem Super certinho Obrigado